Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje é dia de maldade, de novo! Então a gente vai fazer mais uma loucura e uma monstrua, né? A gente vai tacar coisas aleatórias na mostura, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma cerveja com sucrilhos, é isso mesmo, tá? Há um tempo atrás a gente fez uma cerveja com pipoca, que foi bem polêmica aí, muita gente gostou também da receita, só que eu fiquei devendo a degustação daquela cerveja, ela ficou bem legal, bem estilo de uma cream ale, bem leve, refrescante e tal, só que a cerveja acabou muito rápido, eu levei para uma festa, daí todo mundo tomou e não sobrou nada para fazer a degustação do canal, tá? Culpa minha, enfim, agora eu vou remediar isso, só que um pouco mais além, tá? Então a gente vai ser mais doido ainda, a gente vai usar sucrilhos, vulgo flocos de milho, tá? Tem umas vantagens da gente usar dessa forma o milho, do que com a pipoca, enfim, tem que fazer a pipoca, enfim, como todo flocos de algum cereal, ele já é pré-cozido, tá? Quando a indústria vai fazer essa flocagem, ele passa entre dois rolos superaquecidos e tal, que o cereal ele passa, ele já fica em forma de floco, ele já deixa pré-cozido e já está pronto para você comer, tanto é que você come praticamente puro ali, cru, só que ele não é cru, enfim, você entendeu, né? Então é uma forma bem fácil, você joga direto na mostura e já vai converter, você não precisa fazer um pré-preparo, cozinhar separadamente, enfim. Mas por que eu vou colocar sucrilhos? É porque eu posso, né? Minha cerveja, cervejeiro caseiro pode fazer o que quiser, tá? Sem mais nem menos. Eu pensei em fazer com o sucrilhos normal, aquele mais saudável, que não tem açúcar e tal, que até seria mais previsível o resultado, tá? Que é bem parecido com flocos de milho. Só que daí eu pensei, puta, alguém vai perguntar, ô Leandro, mas e aí, pode usar aquele que já vem com açúcar e tal? Falei, ah, vamos usar direto de uma vez? Daí está tudo certo, ninguém vai perguntar. E assim, a carga adicional de açúcar, que pelo que eu vi aqui é generosa, vai ser útil para a cerveja, vai virar álcool do mesmo jeito, então, enfim, vai deixar a cerveja mais seca, então não tem problema, tá? Só não me pergunte se pode usar Nescau Baus, porque daí eu já não sei, tá? E assim, e a base da receita vai ser uma American Wheat, que dessa vez vai virar uma American Corner, né? Ou uma Cereal, enfim. Que vai ser uma base bem legal ali, com o Mount Best Pilsen, metade, e metade do Mount Best Viena, tá? Bem legal esses dois mounts, e também a gente vai complementar com o nosso amiguinho Tigre, tá? Então a gente vai usar dois desse aqui, que tem mais ou menos 300 gramas, então vai ter uns 25%, ou seja, é uma carga generosa para realmente perceber a diferença ou não, tá? Porque se fosse para colocar pouco, é mais fácil colocar açúcar, que enfim, não vai aparecer mesmo, tá? Então vamos lá para a abraçagem. Tchau. 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 Opa. Vamos lá. A nossa breja já está aqui, a Seereio, ela passou ali uns 10 dias de fermentação, foi bem corrido essa, pra falar a verdade, tive que maturar ela bem rápido, só que ela ficou bem clara, então isso já tá bem legal, foi muito rápido a clarificação dela, tá? Então ela tá com seus 12 dias de vida, tá? Eu carbonatei forçado, coloquei e daí enchi do barril direto pra garrafa, tá? Vamos ver como é que ficou. Vamos lá, vocês vão poder ver aí no vídeo. Poderia tá com um pouco mais de carbonatação, mas tá beleza. Cara, ela ficou um amarelo, quase dourado, bem legal e bem clarinha, ó. Uts, isso aqui ficou bonito mesmo. A carbonatação ainda tá um pouco baixa, eu vou aumentar ali no barril e tal, não tem problema não, mas já dá pra gente avaliar bem aí, tá? Vamos lá. Ó, ela tem uma pegada frutada, um resinoso do lúpulo, que a gente colocou no final da fervura. E ó, tem um arominha de cereais matinais, que tá interessante, não é um DMS, não é um milho cozido, não tem nada a ver isso. É o arominha da alegria matinal mesmo, tá? A gente colocou bastante, então ficou interessante. Vamos lá. Nossa, ela tá cremosinha, ela tem um adocicado, um sabor de cereais maltado também, bem legal. Assim, ela teve uma questão até interessante que eu fui descobrir fazendo, né? É assim que a gente descobre as coisas nesse mundo. Ela não atenuou tanto quanto eu esperava, tá? Ela terminou em 1012, mais ou menos. E eu esperava que com o açúcar, o milho também, ele é bem fermentável e tem o açúcar dos sucrilhos mesmo, que ela fosse secar mais. Só que, pelo contrário, ela não secou tanto, não. Ela terminou em 1012. Eu tava apostando que ia terminar lá na casa de 1008, tá? Ia ficar mais seca, mas não. Ela teve um... ficou com açúcar residual. Que, bom, deve ser por questão de algum açúcar não tão fermentável que vai na receita dos sucrilhos. Enfim, eu não sou especialista em sucrilhos, tá? Mas, assim, isso trouxe algumas características legais. Que ela ficou mais cremosa, ela ficou com mais corpo. Ficou interessante, tá? Só que, daí o amargor que eu tava planejando era pra uma cerveja mais seca. Daí, aqui, ficou pro lado mais adocicado. Mas eu achei interessante pra caramba. Eu já... Coloquei pra outras pessoas tomarem e tal. Eles falaram que isso aqui é sucrilhos líquido, né? Mas é um sucrilhos líquido lupulado. Essa é a parte interessante com álcool. Enfim, toda pegada de uma American Witch, tá? Mas eu achei bem legal. A apresentação dela ficou muito legal. Ficou bem clarinha. Ela vai clarificar mais ainda, tá? E, putz, cara. Brejinha refrescante. Dá pra você tomar várias. Enfim, esse foi mais ou menos o resultado. Eu fiquei devendo dar outra breja lá. Agora, pum, tá aqui. Tá entregue, tá? E o desafio está dado. Pegue os seus sucrilhos e faça a sua cerveja também, tá? Mas o que eu recomendaria é... Se você quiser um perfil mais maltadinho, ou seja, mais adocicado e tal, beleza. Pode usar esse com açúcar mesmo. Se quiser mais seco, tá? Enfim, usar o milho como um adjunto secundário mesmo. Daí você pega aquele sucrilhos mais saudável, que não tem tanto açúcar assim. Aquilo é muito mais fermentável pelo resultado que eu obtive, tá? Mas é isso, tá? Queria agradecer o pessoal da Reale, que sempre está trazendo os maltos e os lúpulos aí pras receitas. E também dá um recado, cara. Eu estou com um perfil no Instagram, que é cerveja__fácil. Segue a gente lá e, principalmente, para a galera que faz as brejas, as receitas e tal, marca a gente lá para eu ver o resultado, para vocês poderem dar o feedback de como ficou a sua versão das receitas que a gente vai postando. Eu montei esse Instagram justamente para isso, para pegar o feedback da galera e também para postar algumas coisas de bastidores. Enfim, eu vou ir postando cada vez mais lá, tá? Beleza? Então, é isso. Um abraço e boas brejas. Um abraço e boas brejas. Um abraço e boas brejas.